E aí galerinha do Blu CD6, mais vídeo aqui pra vocês e o que eu vou fazer hoje é o seguinte Vou usar aí a cabana, a Vila Macaco Dourada Deve ser muito apelativa né, pra você ter ideia, só pra posicionar ela custa 108 mil mais ou menos Eu não lembro direito, mas eu quero mostrar aqui tudo certinho pra vocês, tá bom? Não sei muita coisa sobre ela porque a maioria das coisas tá em inglês Mas eu só sei que ela dá muita habilidade, tipo é uma cabana, tipo uma Vila Macaco nível hard É basicamente isso, ela é bem OP e eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá bom? Então vamos lá, primeiro, vamos iniciar aqui uma partida nesse modo aqui ó, difícil E vou colocar no modo padrão, tá? Eu realmente vou iniciar uma partida, como se eu estivesse jogando mesmo, normal Vamos dizer assim, mas na verdade eu vou usar um dinheiro a mais né, óbvio, que eu não sou besta também Pra começar eu vou tá utilizando aqui ó, deixa eu ver Macaco bumerangue, tá ótimo, vou começar usando ele aí Vamos iniciar então a partida e deixar acontecer aí ó, deixar ele fazer uma grana pra nós aí ó Cada um, tá muita grana hein Mas não tem jeito né gente, porque pra usar ela senão ia demorar demais, isso não ia prestar Vamos esperar mais um pouco Eu acho que esse livro não tem efeito nenhum né, pro macaquinho aqui normal Vamos ver ó Tem algum efeito? Acho que não né Pra ele não vai mudar nada, deixa eu ver Deixa eu deixar o alto início aqui rapidão, pronto Aí Pra ele não muda nada, entendi Já tem bastante grana aqui Eu queria posicionar O arma de dardos nível hard aqui Mas ele não tá aqui, eu esqueci dessa parte Eu queria colocar a vila macaco dourada e o macaco arma de dardos dourado Então eu vou fazer isso no próximo vídeo tá Pra ver o quão apelativo vai ser Então eu vou colocar algo que seja um pouco apelativo né, pra ver no que dá Deixa eu pensar algo aqui interessante Ó, vamos colocar o super macaco então aqui Vamos posicioná-lo aqui rapidão, pronto, desse jeito Agora eu vou começar a fazer alguns upgrades nele aqui né Como por exemplo esse daqui assim desse jeito Esse daqui assim desse jeito E eu não sei se ele vai ter alguma fraqueza agora Eu acho que não né Vai tá bem de boa ele aí ó Vamos acelerar alguns aqui pra fazer uma grana a mais aí logo de uma vez Porque ele consegue segurar de boa aí ó Bastante fácil aí segurar né Ó, vamos acelerar assim então pra ver se ele vai conseguir segurar tranquilo E vou fortalecer ele, vou colocar né, essa vila macaco aqui ó Ó, já tem o dinheiro já Vila macaco aqui, nível hard cara ó Vermelho, é doutônico? Douradaça demais Bem dourada aí, vamos ver o que vai dar né Vamos começar a fazer upgrade já já Cada um deles custa 108 mil também Que absurdo Como assim? Calma aí que senão vai pesar pra mim né Vamos acelerar mais um pouco aqui pra fazer mais grana Porque eu vou precisar Vamos fortalecer ele mais um pouco ainda Ó, já vê aqui ó Que ele já deu um upgrade aqui ó Pra você ter ideia Véi É assim um gosto de vilas Cara, a vila do sol É tipo isso Aí ó Vila deus do sol É tipo a cabana do deus do sol Cara, que inacreditável Eu não sabia disso Ela já deu um upgrade tanto aqui nele aqui ó Nesse, no, no super macaco né E se fosse o super macaco Esse amarelo aqui ó Vamos ver Ó assim, pra ver se ele vai ficar brabo mesmo ó É insano demais Pera aí que eu vou deixar assim desse jeito, pronto Dessa maneira Vamos fortalecer eles então aí ó Vou, isso aqui é o que? Não, na verdade vou começar a fazer upgrade aqui embaixo Você já viu que eu peguei essa habilidade aqui ó Já peguei Ih, tá usando as paradas aqui nada a ver mano Olha o que ele está usando Veneno Como assim? Eu vou deixar apenas um Vou deixar apenas um só pra ver o que dá né Vai ser melhor deixar esse daqui ó Que eu vou colocar o lenda da noite Vamos acelerar mais um pouco Pra ver do que ele vai ser capaz Olha o estrago Não adianta Cara, que absurdo Olha isso Ele está buffando de verdade ó Pra que tenha um veneno aqui pra destruir com tudo Tá muito sano, muito sano Vamos fazer mais um pouquinho então de upgrade Vou colocar esse daqui agora Olha aí o estrago né ó Deixa eu ver o que mais colocou Nada Aqui em cima nada Mas tem vários upgrades aqui né Como por exemplo esse daqui que eu não sei o que que é O hacker ó A habilidade hacker do nada Eu dei aqui ó É uma habilidade realmente de um macaco isso aqui? Essa habilidade será? Eu nem lembro Mas vamos fazer isso aqui então Vamos usar esse daqui ó Vamos usar nele aqui ó Nossa Um choque pra deixar muito brabo aí ó Vamos usar de novo Nossa Dá pra usar muita coisa Muita coisa Macaco brabão ó Nervoso agora Tá nervoso Tá brabo Então agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer o upgrade aqui de cima E vamos ver o que mudou nele Olha Aqui ó Tem uma parada aqui de fortalecer que eu coloquei E tá sendo usada ainda na cabeça dele aqui ó Uma vez Uma vez apenas Vamos ver de novo aqui agora Duas vezes Tem como colocar duas vezes assim? Pra ficar mais forte ainda? Aí vai ser um absurdo também né Agora eu vou fazer mais um upgrade aqui Essa aqui de cima só pode Dois upgrades pelo visto né E olha o tanto de coisa que tá aqui Cara Olha o tanto de coisas É muita coisa É muita coisa É a vila macaco nível braba demais mesmo A chuva agora Eu nem sei o que é isso aqui Mas eu acho que ela também ajuda em muita coisa na verdade E não é só nem pra ele Por exemplo Ah tem um negócio aqui de fogo Ah cadê Eu nem sei onde que tá Aqui ó De fogo Aqui ó Do herói É tudo habilidade de herói aqui né Não tudo na verdade né Algumas tem aqui de herói sim Olha o tanto de parada que tem aqui Tem essa parada aqui que eu nem sei o que que é Nem faço ideia do que seja aquilo Mas beleza Vamos deixar ela aí do jeito que tá Vamos só acelerar mais um pouco aqui pra gente Ver o estrago né ó Já passou do 80 fácil aqui já Passou do 80 fácil E ele consegue dar conta nesse nível Não é nem no Lenda da Noite Geralmente o Lenda da Noite que faria isso Agora tá muito sano Imagina só Essa vila Essa vila e o arma de dardos Nível máximo Aquele dourado Cara Ele vai destruir com tudo Eu vou chegar mais longe Que eu nunca cheguei Vamos então fazer mais um upgrade Ah não tem mais upgrade não Esse foi o último É né Mas tá ótimo Em comparação ao que ele pode ser capaz de fazer Vamos ver Eu quero o Bad Eu quero ver o Bad Vamos ver se ele contra o Bad sozinho Só ele Ó só ele Desse jeito contra o Bad Pra ver no que dá Vamos fazer mais isso aqui assim ó Pra deixar brabo ó Vamos deixar ele brabo aí Fortalecer mesmo sem dó Ó assim Vamos usar todas as habilidades então Assim 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 também Esse aqui também Nossa Sumiu Sumiu Desapareceu Nesse modo aqui Tá gente Ó congelou tudo ali É um absurdo Tá um absurdo Eu tô impressionado Juro pra vocês que eu nem sabia que era assim Eu nem testei Essa aqui eu nem testei Eu tô testando junto com vocês Olha esses bracinhos Pra que isso cara Que negócio bizarro foi esse Ela ataca É isso Tá me zoando né Se essa Essa cabana atacar Eu vou achar muito suspeito agora 105 já Desse jeito aqui Campeão das trevas Não Não quero nem saber Eu quero fazer o teste Eu quero testar Pra ver se ele normal Quão longe ele pode chegar Eu quero testar isso Vamos fazer o seguinte Eu vou pular o máximo que eu conseguir Ó eu já consigo pular bastante Eu vou pular o máximo que eu conseguir Aqui eu vou deixar nível máximo E vou mandar bala Deixa eu fazer a limpa aqui rapidão Ó porque senão vai largar o jogo todo né Ó Senão vai largar tudo aqui Eu vou tentar fazer a limpa agora Vamos lá Vai mais um aqui ó Agora tá quatro vezes mais agora Coloca esse aqui também Pronto Vamos acelerar sem dó agora ó O PC talvez não aguente né Talvez ele dá uma pifada aí Mas eu tô acelerando sem dó Nem piedade aí ó Tá pra cima de 140 150 por aí Brabão Vamos Ô calma aí Que senão vai dar ruim aí né Calma aí Senão vai dar ruim aí pra nós né Vamos fazer a chuva aqui rapidão ó Negócio de fogo Isso daqui que eu nem sei o que que é Reduziu a nada ali Vamos colocar essa parada aqui Que eu nem sei o que que é também E por aí vai ó Tá segurando tranquilo ainda Cara eu deveria ter pulado tanto assim não Real Não deveria ter pulado tanto assim não Tá muito rápido Ele tá segurando de boa ainda tá Já tem uns fortificados ali também Ah vai passar Eu testei o limite no máximo Mas vocês tão vendo aí né Que realmente cara Pra ele ter chegado tão longe assim Diretaço É muito difícil né É algo muito difícil ele tá conseguindo fazer ainda Pra vocês terem ideia aí ó Vamos lá Vai passar um monte ali Fim de jogo Já era E pronto né Passou muita coisa ali Muito 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 DDT Demais mesmo Talvez aquele O arma de dados lá dourado Conseguiria fácil Normal Sem nada aí Destruir tudo Mas foi um desafio Tanto que eu opus a ele aí Agora né Então vamos fazer o seguinte Eu vou reiniciar Vou colocar aí ó Só o arma de dados Do mesmo normal Vou colocar aqui um dinheiro a mais Calma aí Agora sim Vamos lá Vou posicionar aqui ó O mago mesmo Só pra iniciar mesmo ó Vamos colocar ele aí Pra fazer uma grana rapidão Ó vai lá Faz uma grana aí Faz um dinheiro aí Bora Bora Pronto Vou posicionar agora o super macaco Calma aí Que eu vou tirar isso daqui primeiro Tirei Posicionei Vou começar a fazer os upgrades dele aí ó Desse jeito aqui Pronto E pronto Acelerar o máximo aí Que der Vamos lá Vamos lá Tenho que conseguir testar aí Pra ver se realmente A vila ajudou muito ele ou não né Se realmente foi braba mesmo Que com certeza ajudou Isso Ninguém pode negar Velho Vamos lá Vamos ver se vai dar certo agora Como ele já tá no máximo Já tá na rodada 32 Eu vou Ir pra frente e em diante aí Eu vou mandar tudo pra ele Pra ver se ele segura Vou mandar tudo aí ó Que tiver ó 80 é o máximo de race Que eu consigo colocar ali 80 Então deve estar Muito pra mais de 80 Tá gente Eu não sei se Passou Não chegou a 100 Porque não tô vendo bad aqui Eu realmente não tô vendo bad algum Mas vamos ver isso daí Óbvio que ele tá conseguindo Segurar de boa até né Que tá no nível máximo Também aqui ó E o outro Do normal Conseguiu chegar no 80 Na verdade Eu deveria ter feito esse teste né Se ele consegue chegar a 80 Assim é certeza que ele chega a 80 É óbvio que ele chega a 80 Só que eu não fiz ele no nível 4 aqui ó Em vez de 5 Eu deveria colocar 4 upgrades apenas É isso que eu vou testar então ó Vamos fazer o seguinte ó Vou aqui próximo Vou Deixa eu ver aqui ó Nossa Jogar livre Vamos só atualizar aqui rapidão Vamos fazer assim ó Reiniciar Beleza Porque o outro chegou assim Daquele jeito Que vocês viram Tá Vamos iniciar aqui de novo ó Olha só Já tá assim já Vamos ver se ele consegue aqui Os 64 mil pronto E agora eu vou acelerar com tudo Tá ó Vou acelerar com tudo Não importa se tá na 10 ou não Mas vou acelerar todos Pra ver o que ele vai ser capaz de fazer Olha aí ó Vamos ver Ih perdeu aqui ó Nem sei que rodada que era Rodada 10 mostra Mas tava muito mais além Tá gente Tava realmente na 80 pra mais já Ó o balão verde aqui Vindo aqui ó O mob verde Eu tava pra mais de 80 aí Ou seja Já veio tudo de uma vez só Basicamente Vamos então assim ó Fazer isso daí De novo Vamos posicionar alguma coisa Que o mago de novo aqui Só pra né Ele destruir algumas coisas aí ó Iniciar aqui Vou deixar na 10 aqui Mais ou menos Vamos lá Mais G de fogo aí ó Faz dinheiro Faz aí o dinheiro aí Que tá precisando Faz a grana aí Boa pronto Vender Posicionar Ai na verdade eu precisava De muito mais do que isso né Vamos colocar assim Ó Vamos lá Desse jeito aqui ó Eu preciso de mais dinheiro Senão vai ser como se Estivesse ajudando o outro né Eu preciso de muito mais dinheiro agora Calma aí Pronto Só pra eu conseguir colocar A vila macaco aqui ó Vou colocar ela aqui Calma aí Nessa aqui não Pô Agora sim ó Vamos deixar ela aí Preciso de mais grana ainda Pronto Agora sim Eu vou posicionar aqui Fazer assim 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 Calma aí que tá Tá errado aqui Deve ter mais upgrade né Não Tá certo isso aqui Deixa eu ver de novo aqui ó Calma aí ó Um dois Um dois Um E pronto Pronto É só isso mesmo Eu tô confundindo as coisas Como já tava no nove O outro Alguma coisa assim Já tá a mesma coisa tá Vamos só acelerar agora Pra ver no que vai dar ó Eu não vou nem Acelerar aqui Nesse botão Vocês veem que tem um pouquinho De diferença aí já né Oitenta Lembrando aí Oitenta Tá ó Olha aí ó Igual o outro Tá igual o outro Nossa eu nem gastei esse daqui Eu esqueci Galera Eu nem usei esse upgrade Cara Inacreditável Inacreditável Ele com apenas Três upgrades Já conseguiu vencer O desafio Do outro No nível 4 O negócio aqui é sério É brabo demais Eu nem usei habilidade Gente ó Nem usei habilidade nenhuma Aqui debaixo Se eu usar alguma coisa Como esse daqui Assim ó Ó por exemplo Ou esse daqui também Pra deixar furioso aí ó Ó esse daqui também Já era Ele limpa Mas Gente é sério Eu não fiz esse upgrade Aqui agora nele O outro Tinha esse upgrade aqui Que insano Agora eu fiquei muito tipo Cara Se colocar vários Macacos aqui em volta Se colocar sei lá O Obem aqui ó Esse aqui Mas esse aqui Não tá funcionando né Se eu colocar sei lá O Armand Dardos aqui assim ó Ele vai conseguir uma habilidade Que é insana É tipo isso Olha lá ó Vamos deixar assim pra ver ó Olha Olha a imensidão Do poder agora ó Tá pipocando tudo ó Vamos colocar esse aqui então ó Pipocando tudo Nem aparece mais nada Ali na frente ó E pra vocês viram aí Que ele conseguiu realmente Destruir com tudo Acabar com tudo de uma vez Né Foi bem interessante Gostei bastante disso E caso vocês queiram Realmente que eu tô trazendo Essa cabana aqui Essa vila macaco Junto com a Armand Dardos Nível brabo Eu vou trazer pra vocês Tá bom Eu não sei se essa cabana Ajuda apenas o Super macaco Eu não sei porque o nome dela né Diz que é a É Não sei como é que é o nome Calma aí Deixa eu olhar o nome aqui rapidão Ó Sungold Village Ou seja Vila do Deus do Sol Algo assim Eu acho que é assim que diz o nome né A pronúncia Eu não sei Eu tô aqui chutando cabeça Não fiz tradutor nem nada aqui agora Mas então esse foi o vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Tamo junto Até a próxima E falou Fui Lembrando Deixa o seu like Inscreva-se no canal Tamo quase 20 mil inscritos Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti